Volkswagen Fusca, modelo 1300L, ano 1977. Carro com ótima apresentação e com grande originalidade. Esse ano já vem com o interior em forrações em curvinho e tecido no vão central. Forração de teto em ótimo estado, volante original, rádio de época, assoalho em bom estado, estribo correto com friso estriado, mecânica em bom estado. Como dito o motor 1300, a venda é na Gustavo Brasil, 31988369733. Interessados, é só me procurar.